Quem nos trouxe a pergunta foi o Arthur. Ele perguntou assim, pra quem tem margem negativa, será que libera? Olha só Arthur, no caso nós precisamos fazer o seguinte cálculo, né? Verificar quanto vai abrir de margem nova por conta do novo salário e descontar o valor da sua margem negativa ou margem extrapolada, tá? Você vai olhar lá no seu extrato, vai verificar quanto tem de margem extrapolada e tira o valor da margem que vai abrir. Em muitos casos, vai cobrir a margem extrapolada de forma parcial, tem casos que vai cobrir de forma total, mas não vai restar nenhum valor para contratação. Então você precisa fazer esse cálculo pra ter a certeza se vai dar pra contratar algum valor ou não, tá? Próxima pergunta, quem nos trouxe foi a Vani. A Vani perguntou assim, Aniele, uma sugestão. Antecipar 13º uma parcela em março e outra em dezembro. Aí fica legal para passar o final de ano. Uma boa sugestão, Vani. Eu gostei da sua sugestão. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram, né, dessa sugestão da Vani? Ou seja, no começo de ano, em março vocês teriam a primeira parcela e em dezembro teria a segunda parcela. Teria dinheiro tanto no começo do ano quanto no final do ano. Eu achei uma boa sugestão. Quero saber a sua opinião. Registra aqui nos comentários, tá? A próxima pergunta foi quem nos trouxe foi o José Roberto. Ele colocou assim, Como saber se a taxa de dezembro de 2022, que era ainda 2,14, pode ser renegociada para a taxa atual? Seu José, neste caso, nós precisamos fazer uma simulação, tá? Sim, em dezembro de 2022, a taxa estava em 2,14. Para que a gente saiba se realmente dá para renovar, fazer um refinanciamento ou fazer uma portabilidade para a taxa atual de hoje, nós precisamos sempre fazer uma simulação. Nos chame que nós vamos fazer uma simulação para o senhor, tá bom? Tá bom?